O campeonato do mundo de futebol, equipa de arbitragem é toda ela italiana, esfiada por Paolo Mazzolini, é o árbitro da partida, já agora o vídeo-árbitro será David Massa. Vamos aos hinos nacionais dos dois países, Egipto e Portugal, em Zurique, na Suíça. O campeonato do mundo de futebol, é o árbitro da partida, já agora o vídeo-árbitro será David Massa. O campeonato do mundo de futebol, é o árbitro da partida, já agora o vídeo-árbitro será David Massa. O hino egípcio, estádio a metade, e agora o hino de Portugal. O campeonato do mundo de futebol, é o árbitro da partida, já agora o vídeo-árbitro será David Massa. O campeonato do mundo de futebol, é o árbitro da partida, já agora o vídeo-árbitro será David Massa. O松ate da partida, já agora o vídeo-árbitro será David Massa. A portuguesa, entoado em uníssono neste bonito estádio da Letzing Grude, é ouvir um milhão de vezes que arrepia sempre o João Pedro Mendoza e aqui tem outro significado.